Olá, meu nome é Wagner de Campos, sou gerente administrativo financeiro e estamos dando mais uma dica na série Finanças. 3. Como saber se você estará ganhando ou perdendo dinheiro? Existem alguns passos básicos para começar um bom controle financeiro. 1. Separação da pessoa física e jurídica. É imperativo que você não misture o seu dinheiro pessoal com o dinheiro do consultório, especialmente se você for o único médico. É muito comum haver essas promiscuidades de contas e isso atrapalha muito os controles. 2. Planeje o contas a pagar. Só faça investimentos se tiver absolutamente necessidade e se tiver como pagar. Não caia na tentação de comprar algo só porque a parcela cabe no seu orçamento. E tenha sempre o controle de todos os pagamentos que devam acontecer nos próximos 7, 15 e 30 dias. Pelo menos. Assim você evita ser pego desprevenido e ter que recorrer a dinheiro caro de bancos. 3. Tenha um sistema de controle. Atualmente, sistemas de controle estão bastante acessíveis. Deixar o controle financeiro completamente na mão da secretária, por melhor que ela seja, pode não ser uma boa estratégia. E usar apenas planilhas eletrônicas para controlar as finanças é muito arriscado. Invista em um pequeno sistema automatizado. 4. Controle o caixa. Um ditado antigo no mundo dos negócios diz que o caixa é rei. Faça sua lição de casa e administre o caixa do seu consultório. Se você não fizer isso, provavelmente ninguém fará por você.